Fala Internet, tudo bem? Aqui é o Fernando Rodrigues do seu canal Favorito de Games Galera, estou trazendo aqui talvez uma solução que a gente está sofrendo com o controle do PS4 com bateria fraca, já que essa é a solução que você estava procurando Vamos dar uma olhada no vídeo Bem pessoal, aqui está o pacote Pode ver que chegou no meu nome E o porteiro mais safado do mundo que recebeu lá no hotel onde eu trabalho Obrigado aí Wagner por receber Vamos abrir aqui agora, vamos ver se chegou tudo certinho Vamos abrir aqui Aqui a gente com o controle Quem sabe isso aqui é a solução dos seus problemas Você que tem o controle de PS4 e a bateria sempre acaba rápido Vamos abrir aqui Aqui dentro no meu nome, vocês podem ver Está vazio Vamos deixar aqui de lado E aqui está galera, é uma bateria externa para o controle Vocês podem ver como que fica Tanto faz com os dois modelos de controle Vamos abrir 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 Como que coloca Vocês podem ver Está em inglês Vou abrir aqui Aqui também está em inglês Aqui já é a parte As especificações Beleza, Cameragirl Meu esposo, Graciane Souza Vou deixar o link do canal dela aí na descrição Para dar uma maquiagem da hora Cara, olha esse cabo Que genial Consegue pegar aí Cameragirl Olha cara Muito bem feito Cara, estou impressionado com a qualidade do material Aqui do cabo, viu Eu acho que é até melhor do que hoje Então Caramba Que legal Olha Dourado Bonitinho Eu acho que deve ter 1 metro 2 metro Olha Eu tenho uns 3 metros de cabo, cara Que legal Gostei, viu Parabéns Vamos ver a bavaria E assim aqui está a bateria externa Aqui dentro não vem mais nada Tá legal Cheirinho de novo, galera Olha Então pelo cheiro já vale a pena É igual pra você comprar temismão Eu não quero nem usar o cabo cheiro Então vamos ver Olha só que bacana, galera Olha Olha só que bacana, galera Legal, hein Aqui é onde vai no controle Se vocês conseguem ativar E aqui é onde carrega E aqui tem um botãozinho pra você ligar Muito legal Vamos ver como coloca aqui no controle Ah, já entendi Bem, bem simples Você vai encaixar Vocês conseguem perceber Encaixou Apertou Aqui Vocês vão encaixar aqui embaixo Tá vendo Vocês vão fazer aqui, ó A travinha Legal Olha só Que bacana, cara Vocês conseguem ver Conseguem pegar um bando Olha só Sobre o peso Ele é bem leve Alterou um pouco Sobre o peso do controle Na verdade Ficou até Velhozinho Ficou mais fino Ele não atrapalha nada Tanto o botão de opções Como o Shared Nem os L's e os R's Tudo ok Nem o botão também da Playstation Você pode ver que tá tranquilo Dá certo Tranquilamente As entradas aqui também Não atrapalham em nada Agora vamos soltar pra ver se é fácil Vamos soltar aqui a travinha Se já vem Soltando a travinha Já desfoca É só puxar pra cima Bem simples Eu vou Deixar carregando Pra ver se fica tudo ok Funcionando E já volto Até mais Pessoal Falando mais sobre A bateria externa Do controle Aqui no meu funcionou Só que eu vacilei Eu deixei carregar tudo Queria mostrar pra vocês Carregando Aqui E Eu acabei deixando Carregando Carregou tudo E agora não consigo mais fazer o vídeo Mostrando pra vocês Carregando Mas Eu vou mostrar pra vocês Aqui que tá funcionando direitinho Uma informação Uma informação também Que eu esqueci de falar É sobre a capacidade da bateria Ela é Mil É Mil Amperes Hora Então é bastante Sabe Vai durar umas 4 5 horas a mais Aí te controle pra você Beleza Já vou mostrar Carregando pra vocês Já volto Bem pessoal Pode ver que eu conectei O cabo aqui E quando ficou vermelho É porque tá carregando né E vocês podem ver aqui Que tá carregando E o cabo tá ligado No Pode ver ó Tá ligado no Videogame tranquilo E tá carregado Pessoal É Improvisos acontece Acabou de acabar a energia Aqui no bairro Esse produto Mas eu vou ver se o encontro De outros vendedores Eu vou deixar aqui o link Na descrição Beleza Muito obrigado por assistirem Fica a vontade Pra deixar um like Você que tá chegando no canal Se inscreva Fica a vontade Que eu vou trazer muito mais coisa Não só sobre videogame Mas Unbox variados Tranquilo Muito obrigado aí Meu nome é Fernando E agradeço a presença Fui